Música 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 Cada morto tem isso e causa, mas causaria minha morte se miste e peçero cusa É até falando da abusa, tudo é uma na minha frente ainda miste e usa Me vaciaro na cusa, minha doente recusa Manca precisa de cura, não, 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 não Como se cusa mora e cusa com a tala, então não pega atrás de cusa, até dia que mata a minha cusa Se cusa mora e cusa com a tala, a mina pega atrás de cusa, até dia que mata a minha cusa Cusa, 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 cusa Já que vou olhar de como a cusa com a cusa, cabo pire tempo, baby, para calcular Se canta manada, baby, non acabo lá, diz a cusa, faz a cusa, cabo nega Já me perna, deixa bem, não, não penetra, já com a faixa, quase que eu consumi, se nega Diz ela, não, tipo, faga na manteiga, na verdade, quem gosta é, não sabe Alérgico, traz e cusa sem descanso, mata a cusa, tapas e fantástico Eu fui de bico e deixei eles em pânico, cada noite, 3% penetra a som Rebenta a cusa sem preocupação, minha vírus, prego e sensação Encarrega a xeringa para denjação Não posso falar, não posso exprimir, senso som que eu te sinto dentro de cusa com a cusa Se vou cafiar, vou punta, vou com ele, que é na tuga Se cusa mori, cusa com a tala, então não pega atrás de cusa, tem dia que matanha a cusa Se cusa mori, cusa com a tala, então não pega atrás de cusa, tem dia que matanha a cusa Cusa, 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 cusa com a cusa Não pensa nevo coça, se sabe o olho desmarca para não falar E diz que nem mar, vou te dar pra me filmar, que você ensina a coba de tema, não buscá-lo Amigo caçador que nunca catafalhá, não buscá-lo com a cusa, que nem olho de águia Não buscá-lo, tem que atacarimbal, tudo vira e volta com o fascíncipe nona maia Se cusa com cara preto e bússolão, minha olho usa em busca que coça lá Tudo santo dia, quem está pensando, porque minha cursa deve alimentar Não tem nada de pagar o colo, agora eu digo que nossa presença que botaram Sem passar a ficha, ela logo de Mitalanta, então passa a ser o galho, que não está mista Bastam hoje a cussane sem catocal E tu aumenta o meu nível de prazer Fando em carne crua tipo canibali É cussada, despertando a tensão E meto na confusão Que macho está preso dentro de cussane Como se cussam mora e cussam com uma tala Então não pega atrás da cussate dia que matem a cussate Se cussam mora e cussam com uma tala A mina pega atrás da cussate dia que matem a cussate Cussam, cussam, cussam com a cussam com uma tala Então não pega atrás da cussate dia que matem a cussate Se cussam mora e cussam com uma tala A mina pega atrás da cussate dia que matem a cussate Cosa, Cosa, Cosa Cucu Cula Cosa, Cosa, Cosa Cucu Cula Cosa Cucu Cula Cosa, Cosa, Cosa